E caralho aqui, mané! Olha o Wallace Pop! Baldur's gay! Você quer ficar pagando? Não, eu faço review, eu faço review honesto. Eu falo mesmo a minha opinião sincera. Não é sincera porra nenhuma, fica calmo. O Wallace Pop é sincera, eu vou te explicar porquê. Você vai entender nesse vídeo, porque a minha opinião sobre o Zelda é sincera. Vamos lá. Olha galera, reaction aí, reaction do Wallace Pop. Depois eu vou reagir você dançando lá, seu safado, quando tu foi demitido no trabalho que gravou um clipe. Aí tu vai ficar boado. Você tem uma charme embaixo, você brinca, você monta tudo, você faz tudo, roupa, espada, itens diferentes, bate no cara de tudo quanto é forma. O que ele me fala é que não tem generalidade nenhuma no Zelda. Generalidade distorcida, Wallace Pop. E aí contra a adição, joga Badur's gay. O Badur's gay tinha um jogo de point and click pro brinco lá do revista dos anos 90 que veio na revista. Lembra quando você era na jornaleira, tinha aquela revista que vinha a CD junto, PCzinho, tá de sacanagem. Ah Pop, o jogo tá com nota alta no Metacritic, tá com nota alta porque tem 17 reviews contra 100 e pouco de Zelda. Então a média na nota vão cair. Lembrando que não chegou ainda a vencer no PS5, entre outras coisas. Mas mesmo que fosse nota alta, é outro público, é outra galera. E falar que Badur's gay é mais foda do que Zelda, tá de sacanagem com a foda nessa casa. Lembrando que tem um vídeo maior e mais específico com muito mais informações do meu outro canal Opinião de Game para Game. Assiste lá, resposta ao botar, muito maior. Mandei até o Sonic com a foda que valeu. Perdi a paciência com o Sonic. O Sonic também virou PCI, montou um PCGamer de 30 mil reais no tempo de jogar. Contou que esse jogo é mais bonito que Zelda. Vero no 3D, joguinho de cima do bonequinho, tá de sacanagem. Vai lá, assista no vídeo lá, tá? Primeiro link comentário aqui, canal Opinião de Game para Game, novo canal. Então se inscreve lá, já assista e talvez leve mais tarde. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Manda a gente para outro canal. Vamos lá. Estamos aqui com o nosso Rodrigo Baltar jogando o maravilhoso Badur dos Gay, cara, o game. Game do Clickpoint. Cara, sério, eu vou fazer um vídeo real. Esse foi ontem. Eu vou adiantar que eu vou falar aqui. Sério, cara. Como é que um cara pode falar na vida que esse jogo aqui é melhor que Zelda, cara? O cara que meteu o pau no Zelda, tem aí um novo... Caligrafia apressada com rabisco histórico. Um novo tweet dele dizendo, ah, tô até hoje esperando ver alguma coisa magnífica nesse tal de Zelda. Não vi nada surpreendente, nada que... Olha o joguinho que o cara ficou... Isso aqui para ele é incrível, cara. Vídeo de sacionar o jogo, bonequinho de cima ali. Clickpoint, fica apertando para o boneco apertar, não sei onde. Nem tempo real é o bagulho, né? Olha, mira ali, aperta ali. Olha lá, o mousezinho dele. Vai para ali, ah, porra, puta que pariu, velho. Aí isso aí é coisa incrível. Você vê, obviamente, cara, que o Baltar é totalmente... É recalque, cara. Os caras no Brasil tem recalque da Nintendo, cara. E isso aí para ele é incrível. Porque o PCista, como diz o Waldir, o PCista é carente. Não tem nenhum jogo que o PCista fala, nossa, o nosso sistema tem esse jogo exclusivo do PC. É o que eles ficam... Vamos lá, vamos lá. Isso daí é verdade. Eu sempre gostei muito mais do PC do que dos consoles, justamente por causa desses jogos aqui. Por conta desses jogos, que você não tinha como jogar no console naquela época. Quando eu vi o Diablo 1 do PS1, eu falei... Eu dei risada. Era horrível. Era horrível. E... Sem contar que os outros jogos não tinham, né? Tanto que eles lançaram aquele Baldur's Gate Dark Alliance, que era uma merda, aquela porra. Que foi quando eles tentaram consolizar a parada, porque eles tinham que ganhar dinheiro. Agora, para mim, esses joguinhos aqui... Lógico que eu gosto de jogos de outros estilos também, mas para mim, o que eu mais gosto é isso aqui. E outra coisa. Não pode ser em tempo real. É click point. É isso aí. Clicar, o boneco andar até lá. Você mexer a tela. Aí, tu clica, o boneco vai ali. É assim mesmo. E de turno. De turno. Mas vamos lá. Vamos continuar. Pensei isso aí, ó. Parece um joguinho de click point. RPGzinho dos anos 90, que você vê no camelô. Que vê na revista do jornaleiro. Puta merda, cara. Isso aí é um puta jogaça incrível. Zelda não tem nada demais. Ah, é patético, cara. Rodrigo Santos. Até dois anos atrás, o Baltasso jogava FIFA. Já começou a jogar outras coisas, porque ganhou um PS. Sim, então. Mas o que tem é ganho para cinco inscritos ou não, cara. O problema que eu falo, assim, o problema do Baltasso... Cara, ali, sempre é a mesma coisa, né, que eu falo. Sempre é a mesma coisa. Tipo assim, caralho, eu só jogava FIFA na minha vida. Aí, depois, eu comecei a jogar outros jogos, porque o FIFA ficou ruim. Porra. É. Acho que eu comecei a jogar FIFA e só jogava FIFA. Todos youtubers, é que quer ficar pagando, não. Eu faço review, eu faço review honesto. Eu falo mesmo a minha opinião sincera. E não é sincera porra nenhuma. Recalca. O Alice Pop é sincera. Eu vou te explicar por quê. Você vai entender nesse vídeo, porque a minha opinião sobre o Zelda é sincera. Vamos lá. O Brasil é que tem recalco a Nintendo, cara. Aí, isso aí é incrível. O Zelda, não vi nada demais no Zelda. Mas aí, isso aí é incrível o que ele fez. Isso aqui, um joguinho de click point. Patético, velho. Patético demais, cara. Baltar um... Não acho que ele vai voltar um personagem, não, Dante. Baltar, não. Acho que ele fala mesmo. O jeito dele meio chucrão mesmo, de game falar lá. Só que é uma mídia que eu falei. É recalca, né? Os caras tem recalca, né? Os caras no Brasil tem recalca na Nintendo, cara. É o cara que fala. Nossa, tem que ter gráfico. Pô, a Nintendo não tem gráfico. Esse gráfico que é melhor que o Zelda. É sério mesmo. Esse bonequinho de cima. Pô, o gráfico do Baldus é maneiro, cara. O gráfico do Baldus tá muito melhor que muitos jogos de RPG aí, cara. Tipo assim, quando tava no Early Access, eu falei assim, caralho, vai ser uma pica. Porque tava uma merda. Os personagens, então, estavam horríveis, cara. E agora que saiu a versão final, o único ruim é o nosso. Quando o personagem fica sem voz e não reage, fica escroto. Por isso que eu tive que esconder a cara dele atrás do dragão. Mas os outros estão muito bem feitos, cara. Estão muito bem feitos. Joguinho de tabuleiro, assim como diz meu irmão ali. Joguinho de cima. Esse gráfico aqui é melhor do que o Zelda, não. Ah, pô, puta que pariu, né, cara? Isso aqui não é melhor que o Zelda em nenhum porcento. Nem na jogabilidade, nem no gameplay, nem no gráfico, nem em som, nem em chefe, nem em nada. Nada. Nenhum por cento, cara. Então, cadê o cara que, nossa, eu falo... Eu falo gráfico... Ah, Sonic, vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no olho do seu cu. Olha isso, Dante. No gráfico, sim. Olha que maluquice, cara. O bonequinho de cima ali. O Zelda de mundo aberto, com a pôr mundo em cima, mundo embaixo. Sonic, vai tomar no seu cu, cara. Sério, vai pra puta que te pariu, cara. Não é possível ver um negócio disso aí, cara. Puta merda, mano. Jogo de jogo todo mundo em 3D, de mundo aberto. Olha isso aqui. Isso aí é uma música de Zelda. Ah, vai se f***, mano. Na moral. O Baldi diz que isso também é mundo aberto, pô. Tem parceiro pra se f***, mano. É porque o Sonic é outro. É um cara que... O Sonic é PCI também, ô Dante. É, física, a p*** toda. O Sonic, ele montou um PC Game de 15 mil reais. Agora ele quer ser PCist também. Ô, não. Sou malta, cara. Isso aí é mais bonito que o Zelda, sim. É. É, bonito é a cabeça da minha rola, pedendo. Cheio de moço que volta. Não, olha só. Vamos lá, vamos lá. Tem mais um agravante nessa afirmação dele de que o Zelda é mais bonito. Se for o Zelda do PC, dá até pra você falar. Não, o Zelda no PC, beleza. Você até dá pra comparar. Agora, o Zelda do Nintendo Switch, não é? Pelo amor de Deus. O Zelda do Nintendo Switch não era nem pra existir, cara. Não era pra existir o jogo. Mas vamos lá. Já vou começar a falar do Zelda. Vamos ver se ele vai ver ali a parte que eu... Pela parada. Aperta o mousezinho, banheca pra lá. Aperta o mousezinho, banheca pra cá. Cara, que desgraça, cara. Puta que barulho. Esse é isso. Eu monta um PC potente pra emular jogos da Nintendo. É exatamente isso. P***, esse que era o vídeo maior. É uma das melhores coisas do mundo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Se você for comparar o Zelda com o Baldus Gate, esse Zelda... Vamos botar os dois Zeldas. O Zelda de 2018, 2017, sei lá. E esse agora, com o Baldus Gate. Eu acho o Zelda mais inovador que o Baldus Gate. O Zelda, ele é mais inovador. A gameplay do Zelda, talvez ela seja mais... Como é que eu vou dizer? Não, não é amistosa, não. Não é complicada. Não, não. É uma coisa mais... Mais elaborada, a gameplay do Zelda. Não é complexa. Não, nem dinâmica. Nem simples. Nem convidativa. Nem casual. Rebuscada? Talvez. Não, talvez seja rebuscada. Porque o Zelda tem mecânicas que nenhum jogo jamais apresentou. Vamos lá. O Zelda tem algumas mecânicas que nenhum jogo jamais apresentou. Qual? Aquela mecânica de montar coisas e resolver os puzzles Sem que haja uma maneira certa de resolver, né? Isso é muito interessante. Ninguém nunca tinha feito essa porra antes, né? Isso é muito interessante no Zelda. Esse segundo Zelda. Agora, o que fez o primeiro Zelda de 2018, pra mim, ser um jogo que era um jogo sensacional, porém, mal aproveitado. E eu digo sensacional, porque ele tinha mecânica muito boas de combate. O combate era muito bom. A exploração era muito boa. O mundo aberto era muito bom. O movimento do personagem era excelente. Mas, pra mim, o jogo pecava ali na música, na falta de conteúdo e na premiação. O Zelda é um jogo que, ele é instigante. Você fica ali jogando. Caralho, vai acontecer uma coisa maneira. Vai acontecer uma parada maneira. Vou pegar uma arma maneira. Uma armadura maneira. Vai acontecer alguma coisa maneira. E não acontece absolutamente nada. O jogo inteiro. Mas, ainda assim, o jogo é tão bom que você fica preso nele até o final, esperando que aconteça alguma coisa e não acontece nada. O que você acha? Ia-ha-ha! Ah, poim! Aquela porrinha. Ou, então, você acha uma Shire. E aí, na Shire, tem os quebra-cabeças. Que alguns são muito bons e alguns são muito idiotas. É... Aí, a Nintendo, pra mim, beleza. O Zelda, aquele Zelda ali, ok. Muito bom. Aí, a Nintendo pega e parece que ela tem a segunda oportunidade de fazer o mesmo jogo. Que ela bota um mapa em cima, um mapa embaixo. Eles colocam o início de gameplay com uma... Não é uma CG, né? Mas tem umas cinemáticas ali que são muito boas, né? Que você fica, mais uma vez, instigado, falando... Caralho, agora vai acontecer tudo que não aconteceu no primeiro. Porque no primeiro não acontece nada. Né? Só fica resolvendo Shire ali, Shire, Shire. E mata os bichinhos lá. Os Divine Beast, o caralho. Puzzle, puzzle, puzzle. E depois de 30 horas ou mais jogando o... O primeiro jogo, o segundo jogo. Eu vi que não ia acontecer nada de novo. Entendeu? Porque eu ia nos lugares aí... Iááá, poim. Achava o Iááá. E uma coisa que eu elogiei no primeiro e no segundo Zelda. E elogiei muito. É... Você vai até um cara. O cara fala pra você que tem uma missão. Ó, não sei aonde. Você vai encontrar com não sei quem. Se você vê essa pessoa. Você fica com aquilo na cabeça. E quando você clica lá, marcar a missão. O jogo fala pra você. Foda-se. Você não sabe aonde tem que ir. Então o que você vai fazer? Você vai continuar jogando. E vai chegar em um momento. Que você vai encontrar esse personagem. E tu vai falar. É aquele personagem. Que o cara falou. Ô, maneiro. Agora eu vou resolver esse mistério aqui. Aí tu vai. Vai resolvendo o mistério sem nenhuma ajuda do jogo. E quando você resolve o mistério. O que você ganha? Uma Shire. Você ganha mais um puzzle. E você resolve o puzzle. O que você ganha? Nada. Você não ganha nada. O cara falou assim. Pô, são 150 Shires. Nova, Baltar. Isso é foda. Eu falei. Pô, cara. Isso não é foda. Porque são 150 Shires que. Embora os puzzles sejam diferentes. São a mesma coisa. O mesmo cenário. É. A mesma música. É. Os inimigos praticamente iguais. Não ganha nada. Ou ganha uma arma que quebra. Ah, mas aí você tem a mecânica de criar arma. Sensacional a mecânica de criar arma. É absurda. Só que as armas quebram. Do mesmo jeito. E elas nem ficam mais usáveis. Assim, tipo assim. Nem dá uma durabilidade maior. É tipo assim. 10 porrada tu quebra arma. Eu tive que botar o mod. Pra poder arma quebrar. Só depois de 100 porrada. Aí quebra. Né. Então isso era irritante. Tipo assim. É. A Nintendo poderia ter feito. Já que os caras gostam tanto de Shire. É um tipo Metal Gear. Lembra que tinha um Metal Gear. Que era só de missãozinha de tática. Qual era o nome desse Metal Gear? Um jogo só de tática do Metal Gear. Não era Tactics não. Era outro nome. Essa skill de arma quebrar. É muito chororô. E skill issue. V. VR Missions. Isso aí. Metal Gear VR Missions. Não. Não é chororô cara. O primeiro eu joguei assim. A arma quebrava. Eu falei. Pô. Ok. Os caras botarão isso. Porque você. Você. Vai usar várias armas. Durante o jogo inteiro. Você até consegue entender. Mas precisava quebrar tanto. Precisava ser tão rápido. Já que o jogo é longe. Então a principal diferença do Baldur's Gate. Pro Zelda. É que o Zelda tem mecânicas. Incríveis de gameplay. E eu boto aí gráfico. No PC. Movimentação do personagem. Combate. Pra um jogo 3D. É sensacional. Tanto combate de arma. Quanto escudo. Quanto a flecha. Quanto a forma de você. Combinar flechas e tal. Combinar a parada. Pra dar ataques. Elementais. Exploração. Do mundo aberto. A forma como. O jogo. Te. Apresenta as missões. E como você resolve as missões. Mas você não é premiado. Agora. O Baldur's Gate. É o seguinte. Tudo. Tem premiação. Tudo. Você é premiado. Qualquer coisa. No Baldur's Gate. Você é premiado. Qualquer fala com o NPC. Qualquer missão. Que você vai fazer. Todas as missões secundárias. Do Baldur's Gate. Parecem missões principais. De outros jogos. Né. O Baldur's Gate. Tem uma gameplay. Sensacional. Pra uma pessoa. Que gosta de RPG. É impossível. O cara. Pegar esse jogo aqui. E não falar assim. Caralho. O jogo. Tem uma profundidade. Absurda. Talvez. Jamais. Vista. Em outros jogos. Eu poderia. Até afirmar isso. Se o Baldur's Gate. Não fosse. Basicamente. A mesma coisa. Que é. Os jogos. De 1998. Se você pegar o Baldur's Gate aqui. Tudo que tem nesse jogo. Tem nos antigos. Tem no Baldur's Gate 1. Tem no 2. Tem no Neville Internites 1. Tem no Neville Internites 2. Tem no Lionheart. Tem no Icewind. Icewind Dale 1. Tem no Icewind Dale 2. Tem no Torment. Tem no Dragon Age Origins. Tem no Divinity Original 5. São todos assim. Então o que o Baldur's Gate fez. Foi pegar. O. Aquilo que era muito bom. E fez uma coisa. Com muito capricho. O que a Nintendo fez. Foi pegar o Zelda. Que era muito bom. E botou o Nintendo Labo. Para as crianças brincar. Porque caralho. Vou dar para você fazer um robô. No Zelda. Caralho. Maneiro para caralho. Mas para que eu vou fazer um robô. No Zelda. Para que eu vou fazer uma porra. Para. Para. Para um robô. Para andar. Que a bateria acaba. Se eu posso pegar um cavalo. Entendeu? Então tipo assim. Parece que é um jogo. Para as crianças. Depois que zerarem. Ficar brincando. De montar coisa. Criando boneco com pintinho. Aí o pintinho fica mijando. E a história mesmo do jogo. Não tem. Ah o Ganon volta. E pega a Zelda. Tudo bem. Todos os Zeldas são assim. Eles poderiam ter feito uma parada. Muito mais foda. Ó. Vai repetir o mapa. Beleza. Os caras estão tendo a segunda chance. De criar o. Aquele universo ali. De uma forma muito mais. Incrível. Vai repetir o mapa. O primeiro mapa. Beleza. Destrói tudo. Ah mas tá destruído. Tá destruído igual a cara deles. Tá destruído igual a cara deles. Criar-se um mapa assim. Mais sombrio. Caralho. Não. É a mesma merda. A parte de cima. É um monte de textura. Repetida. Um monte de textura repetida no alto. Com os puzzles no alto. Né. Os puzzles que tem são maneiros. Inimigos que eu enfrentei. São maneiros. São. Ok. Né. A parte de baixo. Que o pessoal falou. Agora tem três mapas. Em cima. Embaixo. E no meio. O do meio é igual. O de cima. É horrível. O de baixo. É horrível. É um. Uma porra. Repetida. É. Copia e cola. E gera ali. Não é procedural. Né. Mas. Daria pra ser. Mas tipo assim. Vai arrastando o botão do mouse. Pega assim. A textura. Vai arrastando o botão do mouse. Aí criei os relevos. E tal. Bota umas coisinhas. Qualquer lugar que você chega no Baldur's Gate. É totalmente caprichado. Qualquer cenário no Baldur's Gate. Que você vá. É incrivelmente caprichado. É um capricho fora do normal. Não tem como você dizer que não é. Agora. Se você me dá o Zelda Wallace Pop. Se você me dá o Zelda. Eu transformo o Zelda no melhor jogo do mundo. Melhor que o Baldur's Gate. Eu faço o Zelda ser melhor que o Baldur's Gate. Vai ter que me botar lá na Nintendo. Tudo no Baldur's tem história. Todos os personagens tem um background. O universo é incrivelmente denso e complexo. Tem uma porrada de deuses. Tem uma porrada de história. Uma porrada de cidade. Uma porrada de região. Uma porrada de religião diferente. Uma porrada de tipo de raça. É muito mais complexo do que o Zelda. O Zelda por ele ter uma história simples. E um universo simples. Ele tem que ter uma boa gameplay. E tem que ter uma boa história. Mas não tem uma boa história. Parece que é uma porra pra criança brincar. Quando poderia ser uma porrada infinitamente melhor. As armaduras do Zelda. Tears of the King. São repetidas cara. As armaduras são repetidas. Eu fiquei puto com isso. Olha porra armadura repetida. Porra não acredito nisso cara. Vou no lugar. Peguei a mesma armadura de antes. Esse merdinha. Não guardou essa porra num baú não. Né. Eles até deram um bom motivo ali. Pra ele perder os poderes. Mas você cara. Sente que tá jogando o mesmo jogo. E uma das coisas que eu fiquei puto. Pra caralho no Zelda. Falei assim. Pô. Tem. É o mesmo mundo. Então você pode ir lá no mundo do foguinho. Na parte do foguinho. E os personagens vão tá lá. Talvez tenha uma missão secundária lá. Pra você fazer. Alguma coisa assim que seja diferente. De achar uma Shire. Não. Não é. Você tem que ir nos quatro mesmos lugares. Me corrija se eu tiver errado. Porque eu só fui em um ou dois. Você tem que ir nos quatro mesmos lugares. Pra fazer missões com aqueles piscos personagens. Aquela mesma coisa. Aí você vai no fogo. Tem que usar a roupa de. Que protege de fogo. Você vai no frio. Tem que usar a roupa de protege de fogo. Caralho. Tem que ir no mesmo lugar. Vocês podem pegar a live. Quando eu descobri essa porra. Que tá aí no YouTube. E que eu fiquei puto. Quando eu descobri isso. Falei. Pô. Não. 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 Não acredito. Eu vou ter que ir nos mesmos lugares do outro jogo. Mas sacanagem porra. Isso é sacanagem. Ah. Mas a missão é diferente. Ah. Vai tomar nesse cu pô. Porra. Aquilo ali me bruxou completamente. Porque assim. O jogo tem algumas coisas que são muito maneiras. Aquela parte que você foi no templo. Que eu fui no templo com o cara. Aí eu vi aquela parada dos deuses. Porra. Maneiro cara. Maneiro. Mas aí você chega no lugar. Vé. Aí você vai lá na porra. E eu. Porra. Olha. É uma pica cara. Então quando eu fiz essa pergunta. No Twitter. Eu queria que as pessoas me falassem. Cara. Vai acontecer alguma coisa nessa história. Que vai dar uma reviravolta. Eu vou pegar a Zelda. E vou explorar. E a gente vai saber sobre os povos. E o caralho. A origem do Ganon. O que que aconteceu. Porra. Vai acontecer. Ou vai ser só Shire. Mata Monstrinho. Eu queria saber isso. Né. Porque tipo assim. Eu entendi o jogo. Já no início. A mecânica de você montar as coisas. E resolver os puzzles. É sensacional. Mas não faz sentido. Você ficar fazendo aquilo ali. Para você não ter nada. Não ganhar nada. Nenhuma história maneira. Você não ganha. Pelo menos no primeiro. Você não ganhou. No segundo. Nem pegar a Zelda. Dá para você pegar. Aqui no game. No Baldus. Dá para tu pegar até o cara. Que tu quiser pegar. Tu não viu lá o negão. Me dando em cima de mim. No Zelda não tem essa porra. É o cara dançando. E caralho. Que porra é essa filho. Veio para cima de mim. Dançando de noite. Caralho. Cara. Olha. Eu estava nesse lugar aqui. E estava vendo os ratinhos. Vendo os ratinhos toda hora. Aí eu peguei. Um. Um. Uma nota. Né. De um cara morto. Que falava assim. Ah. Mas esses malditos ratos. Que infestaram o lugar. E blá blá blá. A gente não sabe de onde eles vieram. Não sei o que. Eu falei. Pô. Tem alguma coisa nesse rato cara. Comecei a matar os ratos. Quando eu vi um rato. Eu matava. Comecei a matar. Pô. Esse rato aqui. Matei o rato. Comecei a matar. Eu vi e matava o rato. Aí teve uma hora. Que o rato veio. E falou comigo. Né. O rato veio assim. Um rato do nada. Eu estava andando assim. Veio um rato. Aí. Aí apareceu a câmera no rato. E ficou. Igual o boneco do Zelda. Aí eu falei assim. Caralho. Porra. Vou falar com esse rato. Eu tenho a habilidade aqui. De falar com os animais. Um. Botei para falar com os animais. O rato. Estava pedindo para eu parar de matar os ratos. Porque na verdade. Eles não eram ratos. Eles eram pessoas. Que tinham sido aprisionadas. Em diversos. Ele era uma pessoa. Que tinha sido aprisionada. Em diversos corpos de rato. E o rato fala. O rato tem dublagem. É Wallace Pop. O rato fala com você. Aí. Aí. O nosso boneco questiona assim. Porra. Mas. Como é que isso é possível? Ele. Ah. É. Isso é possível. Mas eu não vou te explicar. Eu não lembro se para explicar. Tu tinha que jogar o dado. E eu errei. Alguma coisa assim. Aí o rato falou assim. Se você matar mais um de nós. Você vai se ver com a gente. Ou então. Você pode deixar a gente em paz. E eu vou te falar o caminho de um tesouro. Para você pegar. E você deixa a gente aqui em paz. Eu falei. Vai. Beleza. Me dá o caminho do tesouro. O filho da puta do rato não me deu. Até agora. Aí ele foi embora. Aí quando chegou numa parte que eu desci. Eu encontrei aquele. Aquele altar. Um altar lá embaixo. Né. Que era tipo uma parada. De fazer ritual. E tinha um livro. O livro era daquele demônio Rafael. Quer dizer. O cara foi atrás desse lugar. Para poder encontrar o tesouro de Char. Né. Encontrar a manopla de Char. E ele acabou fazendo um pacto com o Rafael. Que é aquele diabão. Canária. Que fica tentando comprar a nossa alma. E o diabo fez essa porra. O cara não cumpriu o contrato. E o diabo separou ele. Em vários ratos. E era essa porra que estava escrito. Explicando no livro. É tipo assim. Caralho. Os caras precisavam fazer essa porra. Não precisava cara. Não precisava. Então tudo no jogo. É incrível cara. Eu cheguei aqui. O Rafael falou. Pô. Tem um amigo meu. Um demôniozão. Que é pica lá. Eu quero que você mate ele para mim. Aí eu. Caralho. Não vou matar porra nenhuma. Aí eu cheguei lá embaixo. O demônio era ruim para caralho mesmo. Aí tu fica assim. Pô. Vou ajudar o Rafael. Porque eu quero fuder o Rafael. Ajuda o Rafael. Ou não ajuda o Rafael. Aí o demônio era ruim para caralho. O demônio estava com uma balestra na mão. Maneiríssimo. Eu falei. Vou matar esse demônio. Porque eu quero essa balestra. Porque você sabe que a balestra não vai quebrar esse pop. Porra. Você vai pegar. E vai botar a parada. Cara. Os personagens são incríveis. Os personagens são incríveis. Incríveis cara. Não tem nenhum jogo que tenha personagens tão densos quanto o Baldur's Gate. Não tem. Não tem. E nem por isso. Eu estou aqui falando. Ou vocês me ouviram falar. Que o Baldur's Gate é um dos melhores jogos de todos os tempos. Não me ouviram falar. Eu não falei essa porra. Agora. Eu não entendi. Porque um cara como o Grande BR. O BRKS Edu. Falou que o Zelda é um dos melhores de todos os tempos. E o David Jones falou também. E eu comecei a jogar. E falei. Caralho. Não vi isso. O que acontece nesse jogo. Eu ainda vou terminar. Mas o que acontece nesse jogo. Para essas pessoas falarem isso. O que acontece nesse jogo. As pessoas falarem essa porra. Eu não vi. Ah não. O Zelda tem uma mecânica de resolver puzzles. Incrível. Que você nunca viu em nenhum jogo. Ok. Foda pra caralho. Maneiríssimo. O Zelda tem a magia da Nintendo. Tem. O primeiro Zelda. Tem a magia da Nintendo. Cara. Porque o jogo consegue te manter preso. 70 horas. Encontrando Shire e Yarraha. Então tem uma magia ali. Magia tem. Não adianta você falar que não tem. Porque tem. E eu acho que a magia da Nintendo. É fazer as coisas. Bem feitas também. Como uma gameplay. Muito bem feita. A gameplay do Zelda. E a mecânica do Zelda. São muito bem feitas. Só que o jogo peca em história. Em missões secundárias. E peca também na. Na profundidade dos personagens. Nem se fala. Né. E. Em premiação. Você tem zero premiação no jogo. Zero. O que você acha. Quebra. Né. Não tem coisas. Tem muito pouca coisa pra você ler. Nesse segundo tem até mais. Mas pô. Eu gosto disso aqui cara. Do Baldus. Tu pega. Porra. Tem cinco páginas pra tu ler. No Pilares of... E eles. É. Facilitaram aqui. Porque no. No. Baldus no primeiro. E no segundo. É tipo assim. Dez páginas de livro. Pilares of Eternity. É caralho. O livro é gigantesco filho. Gigantesco. Aqui eles facilitaram. Porque sabe que a galera não gosta de ler hoje em dia. Então cara. Eu acho. O Baldus Gate. Esse aqui. Um jogo. No total. Melhor do que o Zelda. Que o segundo. E. Se o segundo Zelda. Aliás. Se o primeiro Zelda. Não existisse. Eu não ficaria puto com o segundo. Eu ia. Eu ia. Aplaudir. Muito mais o segundo. Do que criticar. Mas o primeiro existe cara. Os caras tiveram duas chances de fazer o mesmo jogo. E fizeram merda. Principalmente no segundo. Essa é a minha opinião. De quem jogou. Trinta horas. E ainda vai voltar a jogar. Pra aproveitar o jogo. E buscar a genialidade distorcida. Que os caras falam que o jogo tem. E pra mim. Genialidade distorcida. É o que eu vejo aqui no Baldus. O Baldus tem genialidade distorcida. Vai falar. Pô. O Baldus. O Delecha Fias tem genialidade distorcida. Não. O Delecha Fias tem uma mecânica boa pra caralho. Igual o Zelda. Né. Ah. O Uncharted tem genialidade distorcida. Não. Tem mecânica boa pra caralho. Igual o Zelda. Elden Ring tem genialidade distorcida. Tem. Tem um pouquinho. Tem. Até tem. Baldus Gate tem. Tem pra caralho. Filho. É completamente distorcida a genialidade do Baldus. Né. Então. Essa é a diferença. Né. O Zelda. Pra mim. Ele é um jogo 2.0. É o Zelda 2.0. Eu não digo que é uma DLC. Porque a história é diferente. Mas. Parece que o primeiro jogo foi incompleto. Né. Zelda é um FIFA. Não. Não. Zelda é bom. Só falta eu ali no time. Como todos os jogos. Só falta eu. Sabe um jogo que eu não precisava. Tá. Presente. Baldus Gate. Aliás. Eu só ia colocar duas coisas no Baldus Gate. Eu ia mandar. Dar um cascudo muito forte no filho da puta que fez essa câmera. Que não deixa a câmera subir. E outra coisa. Eu não ia deixar os personagens perderem o atributo da raça. Porque isso aí é bizarro. Tipo assim. Eu posso pegar um gnomo. Ou posso pegar um orc e botar ele inteligente pra caralho. Ah. É um super orc inteligente. É. É. É roleplay. Meu orc ficou estudando antes de começar. É. Mas estudar pra caralho não te deixa inteligente. Né. É. Isso eu acho. Isso eu acho escroto. Tu pode pegar um. Um. Um hobbit. Um dwarf. Aquela porra lá. E. E fazer ele tão forte quanto um orc. E eu acho isso escroto. Né. O draconato. Ele não tem armadura na pele. Igual tem um meio draconato. Um homem. Com o que tem a parada de draconato. Então eu achei que eles fizeram essa porra aí. Ficou meio tosco. Mas isso é regra do novo. A D&D 5. Né. Isso eu acho. Pô. Eu acho que deveria seguir a regra que era antes. Né. O original. É. Isso não tinha nos outros. Isso não tinha. Se você pegasse um. Um personagem lá. Um gnomo. É. Ele não ia ser forte igual um guerreiro. Igual um. Um humano. Ou um orc. Entendeu? Imagina botando a construção de um game. Sairia no máximo Pac-Man. Não. Eu não sou. Eu não sou bom em criar um jogo. Assim. Mas. Eu sou bom em detectar coisas que faltam. No jogo. Aqui no Baldur's Gate. Cara. Vocês me ouviram reclamar? Eu posso ter reclamado da câmera. Da baitolagem do boneco. Brincado assim. Mas. Reclamar da mecânica do jogo. Eu não reclamei cara. Eu não reclamei. Não. É tipo assim. O que vocês chamam de reclamar. Eu digo que é dar pitaco. Eu dou pitaco no jogo. Eu falo assim. Pô. Isso aqui. Se fosse assim. Ia ser melhor. Pô. Isso aqui. Se fosse assim. Ia ser melhor. No Zelda. Várias coisas eu falei isso. No Baldur's. Tu não tem o que apontar. Tu não tem o que apontar. Cara. O Baldur's Gate é incrível. Incrível. E o Zelda. Infelizmente. Esse segundo jogo. Me decepcionou demais cara. Demais. Eu não vou ficar emocionado. Porque tem coisinha de construir. Pintinho em robô. Né. Porque os cara fica lá. Ah. Construiu um helicóptero. Construiu não sei o que. Tá. Maneiro. Cria um jogo pra ficar construindo essas merda. Porque no Zelda não serve pra nada. Entendeu. Cria um Zelda. Zelda. Creation. Pra ficar criando bonequinho. Caralho. Criando essas porrinhas. Online. Lá. Pro David Jones ficar jogando. Melhor jogo do mundo. Cria essa merda. Ah. O cara zera. E fica ali brincando. Construindo coisa. Pô. Vai construir coisa na cara do caralho. Aí se você fosse. Pô. Vou construir um helicóptero. O helicóptero vai andar o cenário inteiro. Ok. Talvez eu construa um helicóptero. Mas não. O helicóptero é pior do que um. Aquele balão. Ah. Eu construí um carro. O carro anda 10 metros. Igual a arma que quebra. Zelda. Zelda cara. É. Pra mim. Esse segundo. Eu achei zoado. Zoado. Me deu a sensação de estar jogando o mesmo jogo. Mermas armaduras. Mermas armas. Ah. Você constrói armas. É. Má quebra. É. Tem que ir nos mesmos lugares. Hum. Ó. Hum. Eu achei que eles vacilaram demais. E olha que eu esperava muito desse Zelda. Esperava muito. Mas é isso aí. Wallace Pop. Entendeu agora o que eu sinto sobre o Zelda? Essa é a minha opinião. Vou escrever aqui no canal de game do Wallace Pop. Pô. Ele podia ter botado o canal. The Gamer para Gamer. Não opinião de Gamer para Gamer. Porque fica difícil, né? Opinião. Tem que ser The Gamer para Gamer. E até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti